E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias galera, trago com vocês hoje mais uma vez vídeo de Jurassic World, o vídeo de hoje tá monstro galera, mas antes de eu abrir esse pacotinho grátis aqui diário Eu quero pedir pra você que tá chegando agora no canal, vai ali embaixo ali ó, se inscreve no canal, dá essa moral, brota o like, não vai levar nenhum segundo, não te custa nada, beleza? Deixa no comentário, tubarão, tô me inscrevendo hoje, pra acompanhar essa série louca e a série dos outros jogos aí no canal, beleza? E você que já é inscrito, dá o like aí também, não esquece não, falou? Conta com o apoio de todo mundo, mas vamos abrir aqui, vamos ver se vem coisa boa 60 de DNA, 23 de ouro, 60, 23, nada de bom galera, nada de bom, vamos lá, hoje a gente vai partir direto pra batalha, beleza? Vamos partir direto aqui, vamos fazer essa batalha aqui ó, monstro, pô tá pequenininha aqui, monstro das profundezas, beleza? Vamos lá, vamos clicar aí, vamos escolher os nossos aqui, pra bater de frente com eles, vamos lá, vamos buscar logo um... Vamos colocar esse aqui ó, boi de piranha, dum, cleosteus e amonite, show, vamos gastar 50 de ouro aqui, vamos lá, vamos cair pra dentro galera, vamos ver se vai ser insanidade, pô, se a gente vai mandar bem aí na parada aí Já vou meter um bônuszinho aqui, por quê? Porque os cara é couture da gente, vai vir com 2 de ataque, vamos ver se vai levar, não levou, muito bom, tudo que eu queria, não levou Vou jogar 3 aqui no bônus, vamos ficar bem na fita, vamos ficar top, vamos lá, vamos ver, ataca com 2, atacou com 2, tudo que eu queria, ele tá zerado ali Vou pular pra 6, vamos ver quanto que a gente vai ficar, 3, 6, vamos colocar 1, 2, 3 e vamos meter 3 no ataque, vamos lá, vamos com tudo partir pra cima dele E vamos ver qual vai se eu lhe enrolar, pronto, já levamos de ralo, eu ainda não peguei a manha de fazer as contas aí certinha, se 2 eu mataria ali, beleza? Mas devagarinho a gente tá só evoluindo, vamos lá galera, mandou 2, não vai levar a gente, beleza Tá com 0 ali, eu tô com 7, 1, 2, 3 Meti 4, vou mostrar 3 no ataque, olha isso galera, botou escudo, levei 2, vamos ver, show, ganhamos fácil essa primeira brincadeira aí E vamos com tudo, vamos com tudo que vencemos aí a carne de pescoço, galera, brota o like aí, se inscreve no canal se você não for inscrito, valeu Compartilha aí no zap, no face, no twitch, onde você puder compartilhar aí, vai ajudar demais o tubarão, beleza? Vamos lá A gente tem que ser rápido aqui, tô gravando rápido esse vídeo aqui porque só tem 12 horas do evento 25 aqui, show Tá vendo ali, ó, lá em cima, temos 12 horas e 30 minutos do evento E eu ainda vou ter que gravar o outro ali, ó Tá vendo? Dino estourar Dino estouro, vamos com tudo Ver qual vai ser aquele ali, mas vamos lá Primeiro aqui, a gente tem que focar aqui, galera Mesmo esqueminha, mesmo esqueminha, galera Vamos colocar Vamos colocar o Duncleos Teus E o Amonite Vamos lá, vamos gastar aqui cinquentinha, cinquentinha, vamos com tudo Isso aí, vamos lá, vamos ver qual vai ser o desenrolar De novo, mesmo esqueminha, vamos jogar no bônus, já que eu tô utilizando o primeiro pra Boi de Piranha Ele veio com um de ataque, beleza, não destruiu tudo que eu queria Veio com três, vamos jogar os três no bônus ali, vamos ficar com seis de bônus Ele vai levar a gente agora Tirei um escudo dele, não ficou legal pra ele isso aí Vamos lá Vamos lá, vamos lá, tá bonito Botou um ataque Levou, show de bola Levou, agora eu tô com seis Vamos fazer o mesmo esqueminha Ó, um, dois, três Um, dois, três Vamos lá Ele defendeu com um Sabia que ele ia defender com um Já era, foi de ralo Tá sinistro, cara Vamos ganhar esse evento aí Será que vamos ganhar evento fácil? Vamos com tudo Vamos com tudo Vamos lá, minha vez Show Vamos botar um, dois, três Quatro Quatro Vamos botar três no escudo aqui Vamos botar três no escudo pra ver qual vai ser Vou, até aí Tirei três do escudo dele lá Ele tinha botado três lá Ainda bem que eu não ataquei Beleza, ele veio com dois Já era, bloqueei, bonito Vamos atacar com oito pra ficar bonito aqui Pra gente destruir Pô, cara, o que eu acho errado É que eu não perdi o dinossauro Eu não perdi os meus aquáticos E o jogo ainda faz eu gastar, cara Era pra tá liberado Era pra mim gastar o tempo dele ali Ganhamos fácil, né, galera Pra gastar o tempo dele ali Com os dólares Se ele tivesse morrido Mas não morreu, né, cara Mas tá maneiro Quem sabe mais na frente Vê uma atualização aí Insano aí Reparando esses Mal entendido aí Vamos lá Venci Tá comemorando ali, né, galera Galera, brota o like aí Compartilha, valeu Conto com o apoio de todos vocês aí Vamos lá Mais 25 de DNA Tomou bem na fita Agora vamos lá Vamos pra conquista Porra Tá maneiro, tá maneiro Eu vou botar esse aqui De novo O boi de piranha Pô, parece que ficou mais fácil Pô Não entendi nada Mas vamos lá Vamos com tudo Boa isso aí Vamos lá Vamos jogar no bônus Tá maneiro Ele tá com dois lá Vamos ver como é que ele vai fazer Jogou um na ataquezinha ali Boa Tirou bastante vida Não tem jeito, galera Isso aqui é nosso Esse evento aqui é nosso Pode ter certeza Tirei um do escudo dele ali Vamos ver qual vai ser O desenrolar agora Ele deve destruir Gente, vai destruir Jogou um só não destrói não, hein, galera Não destrói Vamos jogar tudo aqui no No bônus E dois no ataque ali Se ele tiver escudo A gente pô, boa Destruímos o escudo dele Agora vai de rabo Não tem jeito Olha lá Nem fez cosquinha, mano Veio do adversário Vai levar a gente Vai jogar Vai atacar com três? Será? Pô, atacou com três Muito fácil Esse evento foi muito simples Muito fácil Não tem jeito Agora vamos lá Vamos atacar Vamos botar logo o oito Na fuça dele Que a gente vai Vai só comemorar Isso aí, ó Deu um mortalzão E partiu com tudo pra cima Já era 2.720 de pontos Top demais Vamos ver o que a gente Desbloqueou ali naquela Naquele pacotinho ali E vamos simbora Vamos lá Rapidinho Vambora Tá demorando, né, galera Demora um pouquinho Vamos lá Isso aí, galera Infelizmente esse jogo Aqui não tá tendo Feedback Maneiro aí Galera não tá assistindo Legal, entendeu Tá no começo Ainda tomo na Na Nove vídeos já Que nós postamos, né Esse daqui Se eu não me engano Vai ser o décimo Então dá moral aí, galera Dá uma divulgada aí Beleza Vamos continuar aqui Vamos ver o que vem aí Pra gente aí, ó Vê esse Sinistrão aí Vamos lá 280 de DNA 100 dólares Olha isso, ó Cachoeira Cachoeira E selvagens Olha, moleque Esse é o segundo Já que eu ganho dele, hein Dilofossauro Beleza Show de bola Vamos lá 130 de DNA Galera Tá faltando O pouco pra gente Comprar aquele pacote ali Beleza Vamos voltar aqui Vamos botar Comidinha aqui Pra upar aqui Show Vamos lá Vamos Vamos clicar aqui Cadê? Não tem Não tem evolução De nenhum dino Vamos colocar ele aqui Pra incubar aqui Beleza Show Botamos pra incubar aqui Vamos pegar esses ourinhos aí, galera Vamos pegar esses ourinhos Show de bola Então, galera O vídeo de hoje Vai ser isso aí Vai ser um vídeo Batalhando rapidinho Curtinho Entendeu? Eu tô pra trazer um vídeo Muito top Pra vocês Sei que tem muita gente Que ainda não sabe Mas eu devo trazer No final de semana Beleza? Que eu tô estudando aqui Um inscrito me passou O esquema Mas eu tô pegando aqui Ainda amanhã Pra poder passar pra vocês Pra ficar da hora Carne de pescoço Muito massa Mas então, galera Você que assistiu o vídeo aí Até o final aí Deixa aí Hashtag 50k Beleza? Então Eu quero mandar um abraço Pra geral Tamo junto Fui Galera O que eu tenho pra vocês Hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixa o like Compartilha o vídeo Com amigos de vocês Se não for inscrito do canal Se inscreva Tamo junto Abração Fui